Hoje a Xerimbão tem uma proposta diferenciada em trazer um pouco mais da verdadeira cultura mineira e principalmente sobre o café especial. Nós somos uma franquia que já é considerada a maior rede de franquias em oferta de cafés especiais do mundo e já temos 42 lojas em funcionamento, agora estamos indo para o exterior, a primeira loja vai ser em Lisboa e o principal objetivo é difundir essa cultura de cafés especiais para todo mundo e fazer o brasileiro entender o que é o nosso real produto. Hoje o modelo de negócio é um modelo bem estruturado, onde a gente traz quiosques, lojas pequenas, lojas grandes, em shopping, em rua, galerias, então isso aí fica por conta do franqueado, a escolha, junto com o departamento que pode escolher esse ponto para ele mais adequado e eu costumo dizer que a gente não vende só café, nós vendemos hoje uma experiência, uma memória afetiva, todo um carinho envolvido, que quando a gente fala de Minas Gerais já está ali no meio desse nome tão bonito. A feira tem sido sensacional, como a gente já esperava, mas acabou sendo até mais surpreendente do que o esperado, porque hoje nós estamos vivendo a era da gourmetização, então as pessoas se importam em pagar um pouquinho a mais ali o cliente final, num produto de alta qualidade, com aconchego e tudo isso, então é tudo que a Xerimbão oferece. Então o pessoal já fecharam várias lojas, inclusive aqui na feira, e está crescendo muito rápido porque é um projeto muito bonito, que como eu disse não trata só de café, são todas as delícias típicas, mas principalmente a experiência. A gente já está pensando na próxima, do ano que vem, o que mais vai trazer, por mim aqui já seriam três estandes, queria uma loja inteira aqui, mas com o que está, já está sendo um sucesso, está muito bacana, e o suporte também do pessoal da feira é incrível. Obrigado.